Nada mais me abala. Tudo escudo. Já escutei tudo nessa vida. A gente não pode revelar segredo de confissão, né? Mas tudo que você possa imaginar, eu já escutei em confissão. Você já ficou surpreso com o que eu falo agora? Já, já. Pediu ajuda pra Deus, sabedoria? Já fiquei muito surpreso com algumas situações, né? E assim, às vezes eu tô diante, não em pecado, mas por exemplo, alguém que me procura pra falar sobre uma situação. Enquanto a pessoa tá falando, eu estou ali, assim, me dá uma palavra. Eu não sei nem, assim, humanamente falando, eu não sei nem o que eu vou dizer aqui. Então assim, me use de alguma forma pra que eu possa ser um instrumento teu na vida dessa pessoa. É igual, assim, uma relação. Então, já foi muito julgado sobre isso. Que eu não concordo, por exemplo, de uma mulher que me procura e vai começar a relatar, olha, padre, o meu marido me bate, ele me agride, ele me ofende com palavras, ele me humilha, isso e aquilo. Eu não consigo mandar essa mulher ir pra casa e rezar pela conversão do marido dela, sabe? Você manda pra delegacia. Eu já falei sobre isso, né? Eu falo, você não merece isso. Ah, eu sou casado na igreja, não se preocupe com isso. Deus não quer que você esteja numa situação como essa. Se permita viver, se permita ter vida. Além disso também, você não é obrigada por nada. Não é porque você casou na igreja, não é porque você jurou que você tem que viver uma vida dessa. Essa vida não é a vida que Deus sonhou pra você. Se liberte disso, né? E eu procuro ali dar um rumo pra vida dessa pessoa. Eu imagino quantas pessoas devem chegar lá perdidas, não? Demais, demais. De tudo. É do fundo do poço, a desorientada, são pessoas que são abusadas, jovens que chegam com confissões pesadíssimas. É complicado, hein? É um negócio... É pesado. E é um papel importante. Você acha que o padre, no interior, ele tem um papel diferente dos padres? Não diferente, mas as pessoas procuram mais o padre, até como um pedido de socorro pra ser atendida por Deus ou pra mim uma palavra de orientação? Sim, todos, né? Padres, pastores também. Eu acho que você está ali pra aquilo, pra se mostrar misericordioso, pra acolher acima de tudo, pra tentar dar uma palavra na vida daquela pessoa. Às vezes você não precisa falar nada. É só ouvir. Você não precisa dizer nada. Diversas vezes eu já vivi situações assim, de uma pessoa, depois de ter falado ali por uma hora, dizer muito obrigado. Você me ajudou, eu não falei nada. Eu só escutei, né? Eu só ouvi e ela encontrou alguém que pudesse escutar o que ela estava dizendo. Então, eu escutei as dores, os lamentos, sem a julgar, sem a condenar. Então, eu ajudei. Eu fui o que Deus esperava que eu fosse naquele momento. E muita gente me procura, até evangélicos me procuram pra conversar também. Eu entendo que quando me procuram pra conversar, ele está num momento de fragilidade. E eu estou numa posição que pode influenciar ele naquele momento. Eu nunca tenho a minha consciência muito tranquila em relação a isso. Nesses momentos, eu nunca usei dessa posição que eu tenho ali, pra convencer alguém daquilo que eu acredito. Tipo assim, ah, você é evangélica, você agora tem que vir pra minha igreja. Não, terminada a conversa ali, olha, continue a frequentar a sua igreja. Procure lá rezar mais e tudo, né? Porque eu acho que a fé a gente tem que escolher num momento de lucidez. Não adianta nada você querer impor a fé a alguém em um momento de fragilidade, porque não vem do coração. Tem que ser um ato livre. Você precisa estar bem pra poder escolher aquilo que você quer acreditar pro resto da sua vida.